O projeto que irá beneficiar famílias carentes que precisam de ajuda nesse período de crise irá distribuir kits emergenciais de alimentação escolar. A iniciativa prevê ajudar todos os alunos da rede municipal de ensino do município de Laguna. Os cadastros para receber os kits foram feitos do dia 6 de abril até o dia 7 de maio, onde as escolas realizaram um levantamento dos responsáveis que gostariam de receber os alimentos. A preocupação da Secretaria da Educação é a respeito da base nutricional dos alunos. Então, a nossa equipe de nutrição, as nutricionistas Ana Paula e Ariel, elas fizeram a composição do kit, obedecendo os critérios nutricionais que os alunos necessitam para o seu desenvolvimento e ter uma boa qualidade de vida e a Prefeitura tem que suprir essa necessidade dos alunos enquanto estiverem fora da sala de aula. Os alunos matriculados na rede municipal de ensino terão o direito a receber esse kit de alimentação, que são recursos através do PNAE e 70% do recurso próprio. A gente vai fazer a entrega para 1.750 alunos, dos 2.080 que tem na rede. Alguns pais não tiveram interesse de receber o kit e assinaram o termo de não recebimento. A entrega dos mantimentos ocorre até o dia 1º de julho, onde os pais devem retirar os kits nas escolas. Cada unidade de ensino terá os dias e horários diferenciados. Cada pai ou responsável deverá ir até a escola onde seu filho está matriculado, no horário estipulado, para fazer a retirada desse kit, levando um documento do oficial do aluno. Enquanto tiver a suspensão das aulas, a prefeitura municipal vai fazer a entrega mensalmente a todos os alunos que estiverem sendo matriculados e deverá até prorrogar a pandemia.